MÚSICA 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 Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a xereca Só vou mandar-lhe um pau, a nova ia ficar espeta Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, perereca Vem cá, vem cá, perereca Só vou mandar-lhe um pau, a nova ia ficar espeta Só vou mandar-lhe um pau, a nova ia ficar espeta Eu, eu, nós bota nela, DJ Chegou o predador de perereca Sapeca, peteca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela então Eu falei pra ela Eu falei pra ela Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a xereca Ah, 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 ah